O super! O super! O super! O super! O super! O super! Eu to aqui em Porto-Lagre! Xalala! Xalala! Xalala, prazinho! Xalala! Xalala! Xalala, prazinho! Hooooooooooohhhh! Sou caralho brasileiro, e não me vendo por dinheiro O meu cabelo não é vermelho, já roubei o mundo inteiro E eu vou ser o único, eu vou ser o meu velar Já o dinheiro vou levar, não me vendo por dinheiro Caralho, brasileiro, caralho O meu legal, caralho Te inspira, que a gente vai mudar a sua vida Cuidado com o mote, o mote do charada Ele não liga pra nada, que deixa minha marca